Aqui é Pé Quente, esse é o nome da campanha que está sendo realizada pelos doutores palhaços. E quem vai contar todos os detalhes dessa campanha é a Cida Viana, ela que é a organizadora do evento. Cida, conta pra gente como que funciona essa campanha, o que está sendo arrecadado e qual o intuito dela. Nós ficamos sabendo que os meninos lá do Servos da Cruz estavam precisando de meias. Aí começamos a campanha, aqui é Pé Quente, e está sendo um sucesso. Todo mundo gosta muito de ajudar e devido ao sucesso dessa campanha que nós ainda estamos arrecadando, a gente resolveu também lançar a campanha pra idoso. Então, quem quiser doar meia pra criança, meia pra idoso, está aqui na Máxima Copiadora um ponto bem central, porque aqui é Pé Quente. Tá bom, Cida, obrigada pelas informações. Então, pra quem quiser doar, a Máxima Copiadora fica na rua Minas Gerais, número 201, no centro de Divinópolis. Ana Cecília Moura, para a TV Candideias.